Foi no final da tarde de ontem, depois do horário do lanche, que quatro adolescentes escaparam pela tela de proteção. Segundo o atual administrador, o material está enferrujado, o que compromete a segurança. O centro de internamento provisório passa por uma reforma. Os muros estão sem nenhuma proteção para evitar a fuga. Segundo o administrador, os adolescentes puxaram a tela de proteção com as mãos. O alarme não funcionou e os agentes conseguiram evitar que apenas um dos cinco internos não escapasse. Esta é a terceira fuga no ano, no mesmo momento em que a ONG ODAC assume o CIP. Todos os internos que fugiram têm 17 anos. Dois são de Tubarão e os outros são de Laguna e Criciúma. Um dos adolescentes que está foragido confessou o assassinato de uma mulher de 30 anos com dois tiros no dia 7 de abril em Tubarão. A polícia militar foi acionada no momento da fuga e até agora nenhum dos internos foi capturado.